Programa Fé Perfeita Não haverá outro profeta A te mostrar a saída Louvado, engrandecido, exaltado Seja o nome do Senhor Jesus Cristo O verdadeiro Deus e a vida eterna Foi sua graça, sua bondade Sua misericórdia que me deu a oportunidade De voltar, entrar na sua casa No seu estabelecimento E falar sobre estas grandes verdades da Bíblia Por falar em verdades da Bíblia Quero lembrar a você Que o programa Fé Perfeita Apresentado por esta emissora Ou pela TV Fé Perfeita Que está 24 horas no ar Pelo site www.feperfeita.org.br Que pode ser acessado Através do computador Ou através do seu telefone celular Através do seu iPod Através do seu Android Enfim, você pode acessar e assistir entrevistas Cultos ao vivo E tenho certeza de ser abençoado por Deus Aqui nós estamos através desta emissora amiga Que abre a porta Para que o Evangelho chegue na sua casa Eu quero tomar as escrituras aqui E assim no início do programa Dizer a você Que quando nós estamos estudando a Bíblia Pode ser que em algum momento Eu esteja citando o nome De alguma igreja Mas quero lembrar aos senhores Que eu não tenho absolutamente nada Contra nenhuma pessoa em particular Seja na igreja católica Começando do Papa Ao mais simples seguidor Ao leigo Como também na igreja evangélica Eu não tenho nada contra as pessoas Eu estou falando aqui De Bíblia E de falsos ensinamentos Em que as pessoas estão enredadas com eles Isto não quer dizer que eu não ame as pessoas Eu as amo de coração E quero dizer que respeito a cada um No seu ponto de vista Porém, lembrando sempre do princípio A Bíblia é a verdade Você pode ter um ponto de vista Que está completamente contrário às escrituras E eu sou apenas um pregador do Evangelho Que venho aqui Para dizer às pessoas o que é certo Por quê? Porque Deus jamais chama um homem a julgamento Sem primeiro dar a ele a oportunidade Para reflexão e para se arrepender Deus só tem uma norma de julgamento E esta é a sua palavra Deus não vai julgar o mundo Nem pelo que eu penso Nem pelo que qualquer homem pensa Ou nem por qualquer compêndio doutrinário De qualquer que seja a denominação Deus julgará o mundo através de sua palavra Estou citando aqui Romanos 2, versos 16 Porque Paulo disse No dia em que Deus há de julgar o mundo Segundo o meu Evangelho Veja só que o Evangelho É a base para o julgamento E Paulo sabia que aquilo que ele estava apresentando Não era seu Não era para ser inserido pensamentos E aqui houvesse um debate de intenções Dizer eu creio ou eu não creio Muito pelo contrário Paulo disse Se alguém cuida ser profeta ou espiritual Reconheça que o que eu vos escrevo São mandamentos do Senhor Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 14, verso 37 14, 37 Primeira carta de Paulo aos Coríntios Na carta aos Gálatas ele disse Ainda que um anjo ou eu mesmo venha E traga outro Evangelho seja anátema Então quando nós estamos estudando Sobre o Evangelho que vai julgar o mundo E o Evangelho que é anátema Nós temos que encontrar Que todo e qualquer ensinamento Que não condiz com aquilo que Paulo Que é apóstolo e doutor dos gentios pregou É considerado como nada Eu tenho que respeitar o ponto de vista As pessoas querem seguir erradas Que sigam erradas Mas eu estou aqui para falar a verdade Porque Deus há de me julgar Segundo o que eu prego E eu quero falar exatamente o que Paulo falou Porque falando o que Paulo falou Eu estou falando aquilo que é Mandamento do Senhor Não é opinião Mandamento do Senhor Quando nós estamos nos programas Perguntando Você crê na Bíblia É porque na verdade eu sei Que a maioria das pessoas que carregam a Bíblia Tem apenas um grande ato de fingimento e de hipocrisia Porque não podem crer de maneira nenhuma na Bíblia Por exemplo Você acha que se o apóstolo São Paulo Ressuscitasse hoje Ele seria recebido em qualquer uma igreja Aqui da minha cidade Em João Pessoa Ou de qualquer cidade do Brasil Ou do mundo As pessoas aceitariam os seus ensinamentos? Mesmo estas pessoas que hoje carregam a Bíblia E citam Paulo Por exemplo Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Deus nos dará muito mais do que pedimos ou pensamos Todos são ensinamentos de Paulo Mas quando chega a hora de viver O que Paulo ensinou Imagine Paulo no púlpito hoje De uma igreja Dizendo para as mulheres Com as pernas de fora Com a barriga de fora Com os seios de fora Em dizendo que elas estão vestidas Indecentemente Será que ele seria aceito? Crido? Ha! Nenhuma delas que iam querer Se ele disse para não se ataviar com Com joias Com frisados de cabelo E com todas estas coisas E viste essas madames hoje Dentro das igrejas Será que elas queriam Paulo? Elas pelo menos leriam suas cartas? Tenho certeza que não E se Paulo deparasse numa igreja Em que há pregadoras Será que elas gostariam Ou creriam em Paulo? Você sabe que não Diriam Não, 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 não Nós estamos no século XXI Velho careta Passado de moda Volta lá para sua sepultura Sabe? É assim que eles fariam E isto é Como fazem com a Bíblia Muitos dizem Paulo foi um implicante com as mulheres Que ensinou as mulheres a ficar no seu lugar Ser submissa aos seus maridos Ensinou os maridos a honrar e amar suas esposas Como Cristo amou a igreja Respeitá-la Eu quero dizer para você Se há uma coisa hipócrita no mundo Temos que encarar a realidade São aqueles que carregam a Bíblia E não vivem seus ensinamentos Isto é uma coisa imoral Quero falar para você Amigo telespectador Deixa eu ser bastante honesto com você Olha, não compensa Sair do catolicismo Para vir para o protestantismo Para trocar seis por meia dúzia Não, pastor Mas no catolicismo a gente Fumava, bebia E usava drogas E prostituía Muito bem No protestantismo Você nem fuma, nem bebe Nem usa drogas Você se moralizou Tomou uma aula de moralidade Mas de espiritualidade Será que tem alguma coisa? Espiritualidade é agora parar Muito acima do ato de ser moralista É de olhar para a Bíblia E dizer a Bíblia é a verdade Crer na Bíblia É andar na contramão da sociedade Do que as artistas Do que os apresentadores de programas de televisão ensinam É andar na contramão Até mesmo das autoridades constituídas Como por exemplo Nós estamos vendo aí o Supremo Que diz que um homem pode casar com outro Uma mulher com outra Você sabe que isto é contrário às escrituras E para se crer na Bíblia Você tem que reprovar Estas coisas Quero dizer aos senhores Que estão me assistindo Que para se crer na Bíblia Você tem que repudiar esta doutrina Que Deus são três pessoas Porque ela não está na Bíblia Para se crer na Bíblia Você precisa Agora mesmo A ser honesto e verdadeiro Escuta aqui No nosso programa anterior Eu encerrei falando Que nós temos um só batismo Eu li Efésios capítulo 4 E no verso Deixa eu ler aqui essa escritura novamente Há um só Senhor Uma só fé E um só batismo Efésios 4 verso 5 Primeiro Você sabe tanto quanto eu Que a igreja católica E a igreja evangélica Atestam a ver Pai, Filho e Espírito Santo Como pessoas distintas na divindade Então isto não seria um só Senhor Seriam três E então eu pergunto Onde está a escritura que diz Nós somos senhores Os únicos senhores Não tem? Pois eu tenho 169 que diz Eu sou o Senhor Porque só há um Senhor E este tem um nome entre os humanos De Jesus Cristo 113 vezes É citado que Jesus Cristo é o Senhor Muito bem Mas os evangélicos vão continuar Aí sem saber se explicar Com uma fé Que aí quando parte para apertar Diz é um mistério Olha A Bíblia também fala do mistério da iniquidade Chamar Deus de três pessoas É iniquidade É torcer a Bíblia É aceitar o paganismo Em lugar da verdadeira fé cristã Mas quando se fala em um só batismo Então no programa anterior Eu mostrei Não tenho nada para esconder Mostrei Que há uma ordem Em São Mateus 28 19 para se batizar em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Que esta ordem Foi dada a onze discípulos E estes onze discípulos A cumpriram E os registros estão Nos livros de Atos E nas cartas do apóstolo São Paulo Veja Nós temos uma ordem Siga os apóstolos E vá para Jerusalém Veja como eles realizaram a ordem E aí paro e pergunto Sua igreja batiza Nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo Ou em nome Do Senhor Jesus Cristo A igreja de Jesus Cristo O qual A fé está fundamentada Nos apóstolos e profetas E Jesus Cristo É a pedra principal de esquina Estou citando Efésios 2, 20 Foi Fundamentada Começou Lá no livro de Atos Batizando Em nome do Senhor Jesus Escuta aqui Será que há um choque Entre Pedro e Mateus? Não Eu mostrei no programa passado Pai Não é nome Filho Não é nome Espírito Santo Não é nome E estes não são Nomes próprios E Jesus pede Um nome Batizar Em nome No singular E você sabe Tanto quanto eu Que só há um nome Pelo qual importa Que sejamos salvos Que é Senhor Jesus Cristo E é este o nome Que o pai Que Moisés Perguntou lá No livro de Êxodo Capítulo 4 Qual é o teu nome? Diga que eu sou O que sou E este mesmo Deus Que era crido E E apresentado Como o Senhor No Velho Testamento Que quer dizer Adonai Que quer dizer Senhor Você sabe Que ele promete Através do profeta Isaías No capítulo 52 Verso 6 O meu povo Saberá o meu nome E agora Então Jesus Vem e disse Eu os fiz saber O teu nome Manifestei o teu nome Aos homens Eu os farei conhecer Ainda mais Mas meu amigo Então o nome Do pai Jesus Cristo Revelou Qual foi o nome Que ele revelou? Veja qual é o único Nome que aparece E que Jesus Cristo Manifestou Foi o nome Do Senhor Jesus Então o nome Então o nome do filho O anjo Diz que era Jesus E o Espírito Santo A quem o pai Enviará em meu nome Então todos os ofícios Pai, filho e Espírito Santo Estão envoltos No nome de Jesus Cristo O único E suficiente Salvador O único nome Que expulsa demônios Que cura doenças O único nome Pelo qual importa Que sejamos salvos Muito bem As pessoas querem Curas em nome de Jesus Querem bênçãos Em nome de Jesus Solução de problema Em nome de Jesus Mas eu pergunto Que batizar Em nome de Jesus Você quer? Agora a hipocrisia Da religião E dos pastores É Quem quer aceitar Jesus Como seu único E suficiente Salvador Levante a mão É que um pouco Alguns levantam a mão Depois eles vão lá E empurram Três pessoas De uma doutrina católica Na garganta das pessoas E chega lá Dá um banho Nas pessoas Levando nas águas Repetindo as palavras E não fazendo Conforme a Bíblia Agora eu paro aqui E bato o martelo Me dê um capítulo E um versículo Onde você encontra Um só crente Batizado na Bíblia Com as expressões Pai, Filho e Espírito Santo E eu vou te dar Agora mesmo Você anota na sua casa Sete Então vai ser uma goleada De sete a zero Que todos os crentes Da Bíblia Foram batizados Em nome do Senhor Jesus E se você não foi Você não é Da Bíblia Seu batismo Não é o batismo bíblico É o batismo Da tradição Do catolicismo E do protestantismo Que enrolaram você Infelizmente Esta é a verdade Se uma escritura Sem nome Não vale nada Imagine um batismo Olha lá Anote aí na sua casa Atos 2, 38 Atos 8, 16 Atos 10, 47 e 48 Atos capítulo 19, verso 5 Atos capítulo 22, verso 16 Estou te dando batismos Estou te dando referências Para não ficar no meu argumento Isto não está no estatuto da igreja Não, isto está na Bíblia Agora anote aí Romanos capítulo 6 E ainda Primeiro aos Coríntios Capítulo 17 Para nós entendermos O contexto do momento Você vai entender Que quando você abre A carta de Paulo aos Coríntios Havia uma divisão Um dizendo Eu sou de Paulo Eu sou de Cefas Eu sou de Cristo Eu sou de Apolo É mais ou menos assim Eu sou batista Eu sou assembleano Eu sou congregacional Eu sou adventista Eu sou da Universal Eu sou da Deus É amor É mais ou menos a mesma coisa É o mesmo É o mesmo Espírito E Paulo parou E disse assim Para eles Oh Escuta aqui Cristo está dividido Veja aí na sua casa Primeira carta de Paulo Aos Coríntios Capítulo 1, verso 13 Está Cristo dividido? Primeira pergunta Segunda pergunta Foi Paulo crucificado por vós? Segunda pergunta Olha Cristo não está dividido E Paulo nunca foi crucificado por ninguém Terceira pergunta Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ora Meu amigo Você quer mais claro? Paulo está dizendo Cristo não está dividido Eu não fui crucificado por você E você não foi batizado em meu nome Quer dizer Cristo não está dividido Cristo foi crucificado por você E você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo Agora o que é que você quer? Fique nesta divisão Nesta separação Neste fragmento do cristianismo infundado Sem argumento Eu vou fazer uma coisa aqui no programa Peça ao seu líder espiritual Pastor, presbítero, ancião Bispo, apóstolo Padre, papa Seja lá quem for Peça para ele A testemunha De um só batismo Realizado na Bíblia Que conste as palavras Pai, filho e Espírito Santo Eu dei aqui Um testemunho De que os crentes foram batizados Três mil em um dia Cinco mil em outro dia Uma cidade toda lá batizada Os discípulos de João rebatizados Paulo batizado Este é o batismo que Paulo disse Se alguém pregar outro Seja anátema Agora eu vou mais um pouquinho Porque nós vamos já terminando o programa novamente Nós temos registro histórico Agora não é mais nem Bíblia É história De crentes que foram batizados Até o ano 100 Lá no final do primeiro século Já no segundo século do cristianismo Quando um presbítero Entra na água Leva um comerciante de madeiras Para dentro do tanque batismal A água não era numa cuia Para jogar um pouquinho de água na cabeça Porque batismo é sepultamento Não se sepulta com um pouquinho de terra A água estava dando pela cintura Daquele que ia ser batizado O presbítero perguntou Você crê que Jesus é o Cristo? Ele disse sim Então eu te batizo Em nome do Senhor Jesus Cristo Para perdão dos pecados Esta é a Bíblia E esta é a história Agora pegue aí Na Bíblia E na história E me mostre Onde foi Que um apóstolo de Jesus Batizou Conforme sua igreja batiza E então Fique com o argumento Não Nós precisamos Ficar com Jesus Do que com Pedro Se você Disser uma bobagem dessa Dizer que Pedro errou Que você quer ficar com Jesus Com Pedro Você vai ficar com os quatro evangélicos Que foi Palavras dos apóstolos Narradas De que Jesus falou E depois dos apóstolos Você tem mais Depois dos Você tem mais Vinte e três livros Que são Atos Gálatas Romanos Coríntios Coríntios Efésios Colossenses Filipenses Saloniscenses Timóteo Filemón Tiago Tito Hebreus João Todos eles foram Realizados pelos apóstolos E eles só batizaram Em nome do Senhor Jesus Dá para se desconfiar Que a forma que você fez Está errada E dá para ser humilde Se arrepender e voltar E eu vou um pouquinho mais Dá para se crer na Bíblia E deixar de se crer Numa tradição ignorante Que leva você A uma condição de pensar Que pai é nome Que filho é nome Que Espírito Santo é nome Cadê o nome? Pai é nome? Eu sou pai Filho é nome? Eu sou filho Espírito é nome? Eu tenho um espírito Mas cadê meu nome? Meu nome é César Eu sou pai dos meus filhos Sou filho do meu pai E tenho um espírito Mas eu tenho um nome Recebi um nome Deus é pai porque gerou É filho porque tomou A forma humana E é espírito porque nos guia Nos consola e vive em nós Mas qual é o nome Que ele pediu Para sermos batizados O nome Não são nomes Nome O único nome É Senhor Jesus Cristo Você quer crer na Bíblia? Eu te dei Sete batismos bíblicos Que são em nome do Senhor Jesus Me dê um só De um só crente batizado Com as palavras Pai, Filho e Espírito Santo E eu volto aqui E me retrato Mas se você não tem Eu vou perguntar a você Você crê na Bíblia? Se você não crê Por que você carrega ela De baixo do braço E diz que ela é sagrada? Apenas para profanar Ficando com falso ensinamento? Esta é uma pergunta desafiadora E eu sei que isto choca Mas é necessário Que você pare Para fazer uma reflexão O que é correto? Obedecer a igreja Ou a Bíblia? Você decide Você é que sabe O que quer fazer Eu terminei o tempo E vou dizer Eu posso orar Em nome de Jesus Expulsar demônio Em nome de Jesus Porque eu sou Batizado em nome de Jesus E todo aquele Que foi batizado Em Jesus Cristo Foi batizado Na semelhança Da sua morte Vamos orar Porque nosso tempo Acabou Grande Deus Eterno E soberano Pai Quão bom É estar Fundamentado Na tua palavra Agora Entrego a vida O lar A família A alma A alma De cada pessoa Suplicando ao Senhor O teu favor A tua graça E a tua misericórdia Para que o Senhor Abra o entendimento Do povo Para compreender As escrituras E dê Nos hoje Um fruto Muito bom Muitas Centenas De conversões Depois de ouvirem Estes relatos Da tua palavra E o povo Ser chamado A crer na Bíblia E abandonar A tradição Em nome de Jesus Cura Liberta Salva E que a tua mão Nos abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém Programa Fé Perfeita Não haverá Outro Calvário A resgatar Sua vida Não haverá Outra Mensagem Não haverá Outra Bíblia Não haverá Outro Profeta A te mostrar A saída